Música Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de Os Irmãos Então se você tá animado, já dá logo o joinha, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 3 mil inscritos Porque já estamos em 1100, então só quero agradecer vocês e me sigam nas redes sociais, principalmente no Snapchat Que eu vim falando com vocês, meu cabelo tá enorme, eu tenho que cortar Mas enfim, me sigam nas redes sociais, principalmente no Snapchat, vai tá tudo aqui embaixo na descrição, ok? Gente, está aberta oficialmente a semana do Natal aqui no canal Então em todas as séries de The Sims, quase todas eu acho né, a gente vai fazer festa de Natal Então eu já arrumei tudo e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Essa é a roupa da Angélica pro Natal E olha que coisa linda, essa roupa da Angélica pro Natal É vermelha, tem flor aqui, então ó Essa é a roupa da Angélica pro Natal O que vocês acharam? Eu amei, sério Roupa da Angélica, a Angélica tá perfeita Essa é a do Fernando Vermelha também, que eu gostei bastante Então, Fernando E essa é a do Henrique E eu achei muito engraçado, achei muito legal essa roupa Então eu quis botar esse moletom nele, natalino E é isso, agora eu vou mostrar a decoração do Natal pra vocês Olhem essa decoração de Natal Que eu fiz né, provisória Aqui tem uma mesa cheia de comida, cheia de comida mesmo Eles já estão aqui E eu botei vela no bolo Pra ver se a gente consegue envelhecer a namorada A namorada não, né A ficante do Fernando Daí aqui tem sorvete Tem bastante comida Ali tem a árvore com os presentes Ó Daí aqui tem uma cabine de DJ Pra depois da janta, né E aqui, em off Eu tinha botando uma máquina de cupcake Então eu fiz vários cupcakes Ó, vocês podem ver ali Então eu fiz vários E isso aqui tem que ficar ali embaixo Pronto E agora a gente vai começar a festa Eu vou pedir pra ela ligar aqui Convidar para planejar um evento social Vamos lá Planeja um evento social Eu espero que dê pra envelhecer a namorada do Fernando Tá, vamos lá É, banquete Banquete, né O mais óbvio Aí o anfitrião vai ser os três Os convidados Vamos convidar todo mundo que pode Convida todo mundo Pronto E provedor não precisa Sim, vai ser na nossa casa E agora começou Começou aqui Vamos esperar os convidados chegarem E olhem isso Como ficou legal Olha aquela neve ali Ficou muito bom E as luzes já acenderam As luzes de Natal Ó, as luzes estão acesas E olha a casa por fora Tá muito bonita Ó, o povo tá chegando Vamos esperar todo mundo chegar Todos os convidados Antes de fazer qualquer coisa Ó Já tem bastante gente aqui Ó, cumprimenta ela Cumprimenta a sua amiga Vamos lá Pergunta sobre comida Ela nem comeu ainda Mas pergunta o que ela achou das comidas Elogiar traje Tá E cadê a namorada do Fernando? Ela ainda não chegou pelo jeito Tá, eles ainda estão chegando O povo E a namorada do Fernando ainda não chegou É Fernando o nome dele? É Fernando Tá Ah, ela chegou Ela tá aqui, ó Vamos ver se vai dar pra envelhecer Deixa o Fernando Deixa eu clicar aqui Envelhecer sim Vamos ver se vai dar pra envelhecer Vamos envelhecer É a Flávia? Deixa eu carregar aqui a fotinho dela Porque é a Flávia Vamos envelhecer a Flávia Será que a Flávia tá vindo? Envelhecer Tá, cadê a Flávia? Cadê a Flávia? Flávia Ó, essa aqui tá triste Não sei porque ela tá triste Mas se ela tá triste E vamos lá Cadê a Flávia que não chegou? Sério, tô ficando preocupada Onde é que foi parar a Flávia? A Flávia entrou pela porta de trás Tá, tudo bem Eu vou trancar aqui as portas Porque, né, ó Trancar porta para todos Vocês devem ter percebido Que eu tirei a escada Mas eu tirei a escada Pra ninguém subir Então agora eu vou trancar Todas as portas Pra ninguém sair daquela sala ali Para todos Tá Agora foi E a Flávia vai envelhecer Vamos ver Finalmente ela vai virar Uma jovem adulta Ó, tá envelhecendo Tá, ela tá envelhecendo Tá, tá envelhecendo no Natal Pelo menos ela vai envelhecer E daí o Fernando vai poder ficar com ela Já que o Fernando é um jovem adulto, né Pronto E agora a gente vai chamar pra refeição Vou botar ela aqui pra Não, vou clicar aqui, ó Chamar pra refeição Vamos chamar todo mundo pra refeição Pra todo mundo comer junto Chama pra refeição Tá, ela chamou? Chamou Ó, vai todo mundo pegar uma porção Vamos adiantar Vamos esperar todo mundo sentar na mesa Eu espero que todo mundo sente na mesa Tá, vai querida Pega a porção Tá, ela pegou uma porção E eu quero que ela sente na mesa Pra todo mundo comer junto na mesa Vamos acelerar aqui Tá todo mundo parado aqui Não sei esperando fazer o que Olha quanta gente tá aqui Mas enfim Ó Eles tão sentando na mesa? Não tão sentando na mesa Vou botar ela aqui pra sentar Sente-se aqui Vou botar ele pra sentar também Agora sim Agora sim tá todo mundo sentando E ó Vai todo mundo comer junto Finalmente Ela vai sentar? Não, ela não vai mais sentar Pegaram o lugar dela Sente-se aqui Ó Todo mundo aqui vai comer junto E é a festa de Natal Todos os amigos deles estão aqui Pra comemorar o Natal E ó O Fernando pegou um sorvete Tudo bem Mas ó Tá todo mundo comendo Nosso banquete de Natal E daí a gente já vai chamar Daqui a pouco a gente vai chamar o DJ Pra começar a festa, né? E o bom é que a Flávia envelheceu Então o Fernando vai poder ficar com a Flávia Finalmente Mas ó Todo mundo aqui sentado Comendo E as comidas Ainda bem que eu fiz muita comida Porque a comida aqui já tá acabando O sorvete ainda tá lá Mas o povo tá tudo aqui comendo Vamos ver eles comerem E o que a gente tem que fazer? Tem que agradecer o convidado por vir Tá, vamos agradecer ela por vir aqui Agradecer por vir Agradece por vir Ela vai agradecer por vir Tem que preparar bebidas Mas a gente não vai fazer isso Porque a gente não tem um bar Eu não coloquei um bar E eu já vou chamar o DJ Antes que a festa acabe, né? Vamos lá O que que ele tava fazendo Ele casou? Ah, tava batendo papo Contratar funcionário Das manchetes Vamos contratar Tá, contrata funcionário O DJ tem que chegar a tempo Pra animar a festa Tá, ele tá vindo E já é uma da manhã E eles tão aqui ainda E a casa tá lotada Ó Tá todo mundo aqui Na festa de Natal E eu espero que o DJ Chegue logo Vamos esperar ali chegar Chegou O DJ tá chegando Vamos esperar Chegou E agora vai começar a festa Vamos lá Vamos painel de controle Definir volume Alto E a painel de controle Efeitos especiais Ligar tudo Agora eu vou apagar as luzes Porque, né? Já tem Desligar esta luz Já tem ali a luz da balada Desligar esta luz Não, não Eu quero desligar Esta luz Agora foi Esta aqui Eu vou Definir cor e intensidade Esta luz Vou deixar bem baixinha E vou desligar Esta aqui também Desligar esta luz Desligar esta luz Porque eu quero que fique Só a luz da balada E vamos lá Vamos todo mundo dançar aqui Vamos lá Dançar Vem dançar também E eu não sei Deixa eu ver se o volume É porque Áudio Ah tá O volume estava muito baixo Por isso que eu não estou ouvindo nada Mas vamos lá Vai todo mundo aqui Dançar aqui na festa de natal Recém casados Já tem uma festa de natal Mas vamos lá E cadê o Fernando? O Fernando está aqui O Fernando Você é hora para escutar Pergunta sobre comida Conversa aqui com a Flávia Por que ele trocou de roupa? Eu não sei Deixa ele botar a roupa de festa dele A dois E ele vai ficar aqui Conversando com a Flávia Vamos lá Agradece a Flávia por vir Vamos ver se ela ainda Vai querer ficar com ele E Oferece uma rosa E cadê o povo? Estão dançando Cadê a Angélica? Angélica Vem para cá E agora dança Dançar E esta luz aqui está ligada Por isso que ainda está clara Definir cores Não, esta aqui eu vou desligar Esta luz Pronto Vamos lá A Angélica vai dançar Ela vai dançar Ela vai celebrar Celebrar o que? Não, não celebra nada não Não sei nem o que ela foi celebrar Ó, os dois aqui O Fernando e a Flávia Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Vamos lá Mais escolhas Romântica Beijar Vamos ver se ela vai querer E ó A pista está ali As pessoas não estão muito interessadas Em se dançar não, né? Mas tudo bem E por que que ele não beijou? Mais escolhas Românticas Beijar Vamos ver se ela vai querer Tá Foi Ela quis Foi E aqui é a noite de Natal E agora eu quero que todo mundo dance Dançar Vamos todo mundo dançar aqui Ó, vai todo mundo dançar E ela fica aí de celebrar Eu só não sei o que que ela tá indo celebrar Meio que burro Assim, vocês perceberam, né? Mas enfim Ó, o povo tá indo embora Mas vamos lá Onde é que tá o Fernando? O Fernando tá aqui Ó, todo mundo aqui tá dançando E foi uma festa de Natal boa Foi uma festa de Natal boa Já são 3h18 da manhã E ainda tem gente aqui Ó, a A Flávia tá aqui E agora eu acho que a gente podia tirar umas fotos aqui Nessa árvore de Natal, né? Então deixa eu ligar a luz Definir a cor, a intensidade E essa luz Eu quero ligar essa Pra rolar umas fotos aqui Vem Vou botar ela pra vir pra cá Vou botar o Fernando pra vir pra cá Venha Venha, Fernando Tá Aí agora eu vou botar ele pra vir pra cá E parar de dançar E o Fernando ele vai Mais escolhas Românticas Beijar a bochecha Tá E o Henrique vai beijar a bochecha, né? E daí Ele vai tirar uma foto Vamos aguardar, vamos aguardar Ó Olhem essa A foto Natalina Vamos tirar uma aqui Pra aparecer a neve aqui Tirar várias Daí depois a gente vai pendurar tudo E eu tô pensando em fazer eles se mudarem Não sei, pra uma casa só deles Não sei o que eu vou fazer Mas vamos lá Tá, vou pedir pra ela pegar o morango aqui Pega o morango Vou pedir pro Henrique tirar uma foto Fernando tirar uma foto com o Henrique Tirar uma foto com o Henrique Agora que já acabou a festa mesmo Vamos pro Henrique tirar as fotos, né? Tá, ela pegou ali o morango Ó, eles vão tirar aqui uma Uma foto de Natal Vamos tirar aqui E eu pensei em mudar eles Não sei E daí, tipo, talvez jogar um dia com a família do... Com a família da Angélica E depois outro dia com a família do Fernando Eu pensei em fazer uma casa um pra um Porque não tá legal uma casa pros dois Eu acho que agora nós precisamos de privacidade, né? Eu não sei E esse quarto rosa aqui de cima A gente também tem que mudar Porque agora que ela casou, né? Não tem como ele ficar nesse quarto rosa Mas enfim Vou botar aqui pra dançar Dança E olha Olha essa sujeira Com certeza a gente vai contratar uma empregada no dia seguinte Porque Olhem essa mesa Tá tudo cheio de prato Enfim E ela Vocês viram que bugou, né? Ela fica vindo aqui celebrar Eu não sei porque ela tá celebrando Mas enfim Vamos pedir pra ela tirar uma foto com o Henrique Tirar a foto com o Henrique Monteiro Vamos lá Ela vai tirar uma foto E eu espero que pegue a decoração de Natal atrás Pegou Tirar uma aqui Deu Tiramos E é isso Eu vim ser o episódio de Natal Especial de Natal por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da festa Comenta aqui embaixo se vocês acham que eles devem se mudar Tipo que eu fiz uma casa um pra um Uma casa pra um Uma casa pro outro Se gostou não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E tchau 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 Tchau